Música Os olhos brilhando é de quem está vendo pela primeira vez a arquitetura do STJ desenhada por Oscar Niemeyer. Moradora de Brasília há 54 anos, Dona Terezinha conta que nunca conheceu um tribunal de justiça. Ela faz questão de registrar cada detalhe. Eu achei muito lindo, viu, em cima o teto, a arquitetura aqui, aquele, lá no plenário, como chama aquele lá, a mão de Deus lá também, achei tudo muito lindo, gostei demais. Já a Dona Rizalva está visitando o Tribunal da Cidadania pela segunda vez e continua se encantando com o que vem. Aquela mão, aquilo é lindo, nossa, é bonito demais. Tudo é diferente, é muito diferente. Eu acho que a população devia dar mais valor e vir com mais frequência. Além de conhecer os traços marcantes do STJ, os famosos vitrais e a escultura que ganhou o nome de A Mão de Deus, da artista plástica Mariane Perretti, os idosos visitaram a exposição Permear no Espaço Cultural do STJ. Eles também aprenderam um pouco da história do Poder Judiciário e como funciona o Tribunal da Cidadania. O coordenador de Memória e Cultura do STJ, Jaime Cipriani, conversou com os idosos sobre a importância da cidadania. Já as fisioterapeutas dos Serviços Integrados de Saúde, Amanda Góes e Caroline Simões, explicaram como prevenir quedas. Elas deram alguns exemplos de fatores de risco, como dificuldades de caminhar e se equilibrar, doenças como Parkinson, depressão e alteração da pressão, sedentarismo e o enfraquecimento dos ossos e dos músculos. A cada 15 dias, um grupo de idosos conhece o STJ. Dessa vez, os convidados foram os alunos da Universidade do Envelhecer e integrantes da Associação dos Idosos de Itaguatinga. Essa galerinha aí da associação foi a primeira a receber a carteirinha do idoso que o STJ começou a entregar durante as visitas há cinco anos. Documento que faz diferença no dia a dia da dona Maria de Lourdes. Eu saí com ela confiante, acreditando que qualquer problema que eu tiver, a carteirinha vai me identificar com qualquer pessoa da minha família para que possa saber onde é que eu estou, dependendo do caso. Foi fundamental, foi uma coisa fantástica que o pessoal do STJ criou essa carteirinha, foi muito bom. Até a próxima.